Olá! Eu sou Perla, estou de volta com Plants vs Zombies 2 e vou jogar agora com vocês. Deixa eu resgatar meus prêmios primeiro. Ó, moedinhas e mais gemas. As fases super difíceis da vida moderna para ganhar um conjunto bacaninha de gemas. Então, vamos lá. Voltei ao meu milhão. Agora eu tenho um milhão de moedas de novo. Tá certo que é um milhão. Planeje suas defesas e acabe com os zumbis. Um milhão e pouquinho? Esses zumbis são terríveis. Um milhão e dois. 359. Tá bom, né? Bom, seguinte. Esses zumbis são terríveis. Mas antes da evolução das plantas e antes também das mentas. Então, eu vou... Eu tenho poucos sóis. Eu preciso pegar plantas eficientes. Vou pegar a bomba rosgrudenta. Vou pegar a perfuramenta. Olha! Vamos por cima que está com o poder do adubo. Eu não vou pegar, não. E... Plantas mais baratas eu tenho que pegar. Vou pegar o junco relâmpago para eletricutá-los. Carnívora. Pimenta fantasma. Mas esses eu não sei se eu vou usar. Sebafão. Ah, se eu tivesse minha pera júdica quando essa fase saiu. Era tão difícil passar. Não havia meio de passar essa fase. Aí eu programava... Pra... Passar um tanto de zumbis pelo carrinho. Quando eu tava terminando, eu tentava segurar o máximo. Quando eu tava a última horda... Aí eu soltava os cinco carrinhos. Tem mais 850 ainda. Então, vou pôr mais bomba ros. E deixar um restinho de sóis pra pôr com alguma outra coisa. Vamos nessa. Então, eu usava a dispara-ervilha primitiva. Porque ela conseguia empurrar eles. Ó, as cinco hordas. E... E usava nós. Só que só tinha a nós obstáculo inicial. Que era mais em conta. E que carregava um pouquinho mais rápido que a nós gigante. A nós primitiva não era tão eficiente como ela é hoje. Não tinha níveis, né? Então, eu usava a dispara-ervilha primitiva. Porque daí ela empurrava um pouquinho eles pra trás. Vou acelerar o jogo. Vou colocar uns espinhos aqui. Ela empurrava eles pra trás. E aí eu conseguia segurar a horda. Empurrava um. Daí outra hora que o outro acelerava um pouquinho. Empurrava o outro. Aí até que eles chegavam nas nozes, né? Que vinha aquele monte. Aí eles destruíam a noz, né? Eu ia repondo as nozes. Mas aí acabava os sóis. Porque as plantas também eram um pouco mais caras. Porque elas vão ficando mais com um custo mais baixo devido ao nível mais alto. Aí era o que eles chegavam numa certa altura. Que eles comiam todas as nozes. Daí eles vinham comer a dispara-ervilha primitiva. E aí anunciava a última horda. Que nem agora, né? A última horda, ó. Aí eu deixava passar os carrinhos todos. Mas nunca que era fácil assim. Era uma luta. Que bom que as coisas evoluem, né? Inclusive as nossas plantinhas. Não deixe os zumbis pisarem nas flores. Quer ver que tem dinossauro? Deixa eu ver. Ah, olha lá. Já mostrou a cara. Pessoal, descobri uma coisa. Descobri não. Na verdade um... Um inscrito escreveu pra mim. O editor do YouTube. Ele falou assim que quando a gente usa a flor meteórica. E quando coloca o poder do adubo nela. Todos os dinossauros saem correndo. Porque eles... Teoricamente, né? Segundo a história. Os eventos da história. Os dinossauros foram extintos com uma chuva de meteoro. Então, quando coloca o poder na flor meteórica. Que vem aquele monte de meteoro. Eles saem correndo. Eu achei super legal. Eu até testei na arena. Mas como a arena é meio... É meio loucura. Tem que correr por planta. Poder. E acudir aqui e lá. Eu não consegui prestar muita atenção. Mas eu notei que funciona assim. Achei bem legal. Porque esse dinossauro enche o saco, hein? Bom, de volta ao jogo. A turbinada, por causa do zumbalão. Peguei também o bruxa velã. Vou imitá-la. Vou pegar a salve. É minha favoritíssima. Adoro ela. A urse como uma planta de emergência. Tem o veinho ali. O veinho... Que pula por cima. Que enche o saco pra caramba. Vou pegar o espinho. E tem o zumbi all-star. O zumbi all-star... Eu paro com a douradinha, né? Então vamos pegar a douradinha. Não é aquelas eficiências, mas tá bom. Bom, esse que eu tenho que colocar aqui. Na linha de frente. O problema é que... Ah não, eu tenho a urse agora. Quando vinha essa fase... Que é claro, eu não tinha o bruxa velã, né? Não tinha nada disso. É... Eu tinha que encher aqui a última fileira com... Nós plosiva. Que eu já tinha nós plosiva já. Pra hora que o... O pterodátilos... O pterodátilos? Viesse com o zumbi flutuando, né? Flutuando, voando, né? E deixasse ele ali. Até que ele destruísse a nós plosiva. E ele iria... Né? Levar o dano da nós plosiva. Que bom jeito esses veinhos. Então essa era a minha estratégia. Até que dava certo, sabe? Só que eu tinha que correr. Enchar. Encher. Aqui de nós plosiva. Pra poder segurar os zumbis. E é claro, eles eram... Muito fortes. E... As plantinhas nível 1. Que vocês já sabem como é. Olha isso! A bruxa velã transformou... O zumbizinho torcedor no ar. Ah, essas plantinhas cada dia mais me surpreendem, viu? E a sálvia também. Esqueci de acelerar o jogo. Já tá tocando a musiquinha. Nem usei a urse. Eu acho. Acho que não. Fase 3. Ou dia 3, né? Mantenha viva as plantas em perigo. Vai encher de túmulo ali, ó. Ah, já sabia. E tem o devorador também. Então vamos lá. Bom, eu já tenho ali então a dama da noite. Então eu vou usar umas plantinhas. Junto com ela. A morteira está com o poder do adubo. Não tem problema. Vou usá-la assim mesmo. E a dispara a ervilha das trevas. Mas aí eu tenho um probleminha com o... É... Vai do jornal. Né? Vai do jornal é meio terrível. Vou pegar o gatinho. Vou pegar o urse pra emergência. Vou pegar a elitrissimélia. Que aqui eu não tenho problema de... Não perca nenhuma planta, né? O que mais? O que mais? Vou pegar a goiá lava. Vamos nessa então. Precisa destruir esses túmulos, né? Mas eu já sei o que fazer. Vou colocar a morteira aqui. Vamos ver se eu consigo limpar a parte dos túmulos. É. Uma parte, né? Preciso limpar o resto agora. A morteira é uma planta que ela demora um pouco pra carregar. Mas até que tá rapidinho. Não tem só isso? Não tem. Mas tem sálvia. Tá. Vou colocar aqui as... Desparar a ervilha das trevas. Daí eu... Deixo aqui protegida a... A dama da noite. Claro que, exceto que se aproximar algum zumbi, né? Porque... A desparar a ervilha das trevas, ela baixa. A maioria, ela... Ela transporta pra... Outra dimensão. Ó o gatinho, ó o gatinho. Ah, belezinha. Adoro gatinho. Vou dar uma aceleradinha. Daqui a pouco vem o devorador. E o velho do jornal. Bravo, bravo o velho do jornal. Chegou o devorador. Deixa eu dar uma eletricia melha pra ele, que daí ele é eletricutado. Deixa eu ver. Não, não é. Ó. Vou colocar mais morteira. Mais gatinho. Mais morteira. Ó, não abalou que resista. Pra colocar o poder do adubo, né? O urso. Já limpa o restinho. Só ouvi o velho do jornal reclamando. Tá meio baixo o volume do jogo, né? Eu deixei mais baixo porque tá bugando muito. Aqui nem tanto, mais nessa pene. Não toca musiquinha, não toca nenhum... Ai, iniciando. Nossos cortadores de grama estão em greve. De fato, usuário Dave. Talvez seja resultado do projeto paradoxico do doutor. Zumbão. É provável que não possamos contar com eles de agora em diante. Mas preciso deles para caçar esquilos. Lá vê o Dave doidão com essas ideias bobas dele. Ó, o fogareiro. Com fogo até no chapéu. Ah, deixa eu ver. A esbagadora pode ser queimada? Eu acho que não. Não, não quero já o meu lanciano. Obrigada. Reli sem querer. Deixa eu ver. Teu... Ai, teu paseiro! Danado do paseiro. Deixa eu ver. A goiolava também não pode ser queimada. Vamos eletricutar zumbis. E pôr fogo também. Claro que eu vou pegar a minha queridíssima sálvia. E que mais? Deixa eu ver. Teu velho jornal. Eu uso a goiolava e a esmagadora. Vou pegar a armora também. Eu quase não pego ela. E vou pegar a soprobola. O tomate é muito legal, mas precisa de sós pra caramba. Vamos lá. Começando com a sálvia. Vou colocar aqui na linha de frente. Goiolava. Nossa, a esmagadora é só 25 sóis. Que legal! Só demora um pouquinho pra carregar. Goiolava recarrega mais rápido. Que é a esmagadora. É isso aí! Minha não terror maravilhosa. Toda doidona. Deixa eu dar o jeito do paseiro. Aê! Já era o paseiro. Nossa! Abriu um portal do Egito. É, viu só? Não queima. Não queima a goiolava. Olha lá, quer ver? Queimou! Mas não queima a esmagadora, né? Vamos tentar. Vamos testar pra ver. A esmagadora, eu acho que ele não queima. Deixa eu ver. Ah! Não deu tempo. Envenenando o devorador. É, a goiolava é queimada. A esmagadora que eu quero ver se é queimada. Deixa eu ver. Só aqui embaixo pra mim ver por quê. Agora salva ele e queima, ó. Não tem como. Minhas plantinhas não dão trégua. Ah, a armora também, ele não queima. Não tem como saber porque a Lanterror põe fogo em todo mundo. Não, ele não queima o fogareiro. Vamos ver. É, não queima mesmo. O fogareiro, ele é destruído pela esmagadora. E ele não queima ela. Só que a esmagadora pode ser congelada. E... Filho da mãe, ele queimou a minha Lanterror. Para de roubar meus sóis. Esqueci de acelerar. Vamos acelerar agora. Ah, a armora também. Não pode ser queimado. Que é uma coisa muito boa, né? Claro. Vamos letracutar todo mundo. Deixa eu letracutar. Mais um pouquinho. Aê. Vamos letracutando todo mundo. Aê. É, maravilha. Acabou? Vamos ver se vai fechar os portais. Bom, o terror não dá trégua, não. Deu pane ali. Olha isso. Bugou. O jogo tá muito bugado. Mas tá bom. Uma hora eles arrumam, terminam de estragar, sei lá. Não perca mais que cinco plantas. Hum, não posso pegar nada de uso único. Ih, o zumbi bobo aí. Eita, viu? Então tá. Então não pode perder plantas. Então não posso usar plantas de uso único. Então eu vou usar... O deck sombrio. Deck sombrio. Dama da noite. Morteira. Desparavilha das trevas. Com essas aqui eu sei que eu não vou perder plantas. Porque daí a desparavilha das trevas... Ah, bom. Teria que passar muitos zumbis por ela, né? E deixa eu ver o que mais. Já que não pode perder plantas. Eu vou ter que colocar plantas que atuam diretamente. Vou pegar a desparavilha elétrica. Não pode pegar a bruxa velã. Porque deve começar a produzir os cogumelo e... Os zumbis vão destruí-los. Os zumbis vão destruí-los. Azul gomelo. E uma planta permanente. Para sóis eu já peguei. Vou pegar o milho também. Ah, não pode usar. Nem a morteira eu não posso usar. Por causa do zumbi bobo. Não tinha dado atenção nele. Só a desparavilha das trevas. Desparavilha elétrica. E a mora elétrica. Ó, é o primeiro a aparecer. Peraí que ele acha que ele vai se safar. Vamos lá. Cadê os saizinhos? Aí, obrigada. Ó, vamos lá. Esse ele não devolve. Já deu uma leve envenenadinha. Já perdeu o braço. Ó, quantos saizinhos. Já era o zumbi bobo. Vou colocar aqui uma desparavilha elétrica. Uma aceleradinha. Que essa também o zumbi não pode devolver. Ixi, dois zumbis ali, ó. Deixa eu colocar mais um. Aê, mais um portalzinho. Lavei o devorador. Tentando destruir minhas plantas. Aê, não coloquei aqui. Tá, eu queria pôr mais a mora elétrica. Aê, mais uma mora elétrica. Esparavilha elétrica. Ah, já vai acabar. Ó o zumbi do som aí. Não. Vai lá, faz a carinha louquinha. Ó. Show. E o portão? Portal das trevas. Perdiu uma planta? Nem vi eu perder a planta. Mas tá bom, ainda restaram quatro. Sobreviva ao ataque dos zumbis com uma seleção pré-determinada de plantas. Ó, guarda-chuva ou... Ah, eu já sei essa fazia chata pra caramba. Eles colocam o fogo, que é a boca de dragão, e a gelancia. O fogo, o boca de dragão, é ineficiente contra o dragãozinho. E a gelancia é ineficiente contra o zumbi guarda-sol. Vou dar uma aceleradinha. Pelo menos acelera os zumbis, mas também acelera... As minhas plantas. Tenho que colocar a boca de dragão... Pro zumbi guarda-chuva e a gelancia pro zumbizinho, dragãozinho. Aí a gelancia congela. E a boca de dragão descongela. É um show. Mas tá bom também. Deixa eu dar um feijãozinho ali pra ele. Aí. Vamos lá, gelancia. Pro lado e... Ops. É gelo de um lado e fogo do outro. A parte chata é que... Os zumbis guarda-chuva não... Não leva dano. E ainda bloqueia. Olha aí. Bloqueia legal, ó. O ataque do gelo. Por sorte, as beta guardas ajudam um pouquinho, né? Elas causam um pouquinho de dano. Aí, ó. Só delas empurrar. Eita, guarda-chuvinha eficiente, hein? Recarregar a beta guarda. Agora sim, sem desenvolver o guarda-chuva. Dá pra causar um pouquinho de dano neles no... Nossa. Olha o barulho do povo. Não tem o que fazer. Os últimos agora. Os últimos dragãozinhos. Vem, vem vindo... A prisa devoradora e o devorador do mar dos piratas. Que eu não lembro o nome. Deixa eu ver se eu queimo eles. Não. Não queimei. É até que meio... Agressivo, né? Matar os zumbis. Queimar. Ah, tecnicamente eles já estão mortos, né? Prontinho. Eu vou fazer meio dificinha. Bugou o negócio do que eu criei? Apertando, apertando o próximo, eu não via. Ah, e produza pelo menos 3.500 sóis. E vem o zumbi... Aquele zumbi chato que vem chutando. Tem que proteger as plantas. E ao mesmo tempo, deixar elas produzirem sóis até completar. Porque não tem como pegar nenhuma outra planta que ajuda. Dessa vez pegar, pegar esclarecimento, né? Então... Será que aquele zumbi chato, ele... Chuta abóbora também? Bom, depois que eu pegar, aí é só destruir eles. Depois que eu completar os sóis, eu tenho que destruir eles. Então, eu vou pegar tudo aqui. Para destruir eles de uma vez só. Não, psicovi, não. Pomba romã. Só que eu tenho que parar o zumbi... O zumbi punk vai vir chutando o girassol e tirando ele de um lugar. O girassol gêmeo. E aí, eu tenho que parar ele. É já que ele vem. Nossa, agora deu bastante sóis, hein? Deixa eu ver se a abóbora protege aqui do jeito que eu estou pensando. E aí, eu tenho que parar o zumbi punk. Tem dois deles. Aí, depois que ele chuta a planta... Ah, ele só empurra com a abóbora. Legal. Então, eu vou pôr mais abóbora. Tem que parar eles. Não adianta. Ali já era a minha planta. Olha aí. Olha aí. Eu tenho que tirar aqui. Porque se eu destruir todos eles, daí eu não produzo sóis. Por enquanto, elas estão protegidas, né? Vai empurrar o rãozinho e fortalecer elas. Bom. Simbiosita. Esse é terrível, né? O que que eles comeram? Meu Deus, já comeram a planta? Tá. É só até dar... Nossa, ainda falta... Mil e cem sóis. Tem que ir colocando aqui as... As nozes. Olha isso. Só vai escutando barulhinho. Olha. Nossa, que eles já estão destruindo já. Vai sóis, pelo amor de Deus. Olha. Aí. O girassol ali em cima já era, né? Nossa, eles não podem comer. Nossa, cadê os sóis? Nossa, cadê os sóis? Aí. Pelo amor de Deus. Vai, Urzi. Nossa, que faz pra dar trabalho. Ele não tem cortador de grama pra ajudar, né? Ufa, agora a última fase. Vai dar um vídeo meio comprido. Mas aí já finaliza já. Agora eu vou no Dr. Zumbão. Não lembro esse aqui. Se é muito difícil, é muito fácil. Gostou do seu taco aprimorado, David? Da casca crocante, do recheio molhadinho, do ingrediente secreto. Então, com certeza, vai apreciar meus zumbis aprimorados na mesma medida. Ha, 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 ha. Um monte de ha. Ré. 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 Vamos lá, né? A parte mais chata aqui são os zumbis aéreos. Ah, passou o zumbi ali, ó. O velho de jornal bravo, ué. Só de cuequinha. Danado do zumbi. Só porque estragou o jornal dele. Vamos de novo. Fica um pouquinho mais comprido o vídeo. Mas já que a gente conclui. Três barras. E vamos ver se agora eu consigo um arsenal melhor. O problema maior é o velho de jornal. Ele fica muito bravo. Vamos lá. Tchau. É isso aí. Agora eu aumentei minhas plantinhas. Minha defesa já ficou um pouco melhor. Coloquei já carnívoro ali pra pegar o véio de jornal. Não vai não, não vai não passar direto. Nem que eu gaste o poder do adulto pra causar um dano em você. Deixa eu tirar o espinho daqui e pôr outras plantas. Ah, coloquei dois venenos no mesmo lugar. Hum, o que causa um pouco de dano no devorador é o gazu gomelho, eu acho. Deixa eu ver. Ai, o zumbi bobo. Agora o osco. Na verdade ele já era. Os devoradores já eram. Falta só uma barra. É isso aí. Carnívora. Vai dando um jeito nele aí. Não tem nem onde plantar mais. Tudo quebrada a máquina dele já. Olha lá. Tudo meio estupiada. Aqui tem mais espacinho aqui. Olha aí. Nem vi ganhar. Quebrou a máquina dele. Acho que a gente sobreviveu, Penny. Pode confirmar? Fazendo varredura. Eu calculo 98% chances de sobrevivência. Com margem de erro de 3%. Graças ao taco. Pelas plantas superpoderosas. Maldição. Parece que será de fato necessário elevar o nível dos zumbis ainda mais. É isso aí. Até logo. Terminando. Vamos resgatar as gemas. Resgatar. E é isso aí. E é isso aí. Eu ia gravar metade e depois só a outra metade. Mas já conclui tudo já de uma vez só. Bom. Agora é só aguardar quando vier a outra missão super difícil. Que agora eu acho que reinicia, né? Da outra vez eu falei que reiniciava e não era. Mas é isso aí. Vou ficando por aqui. Obrigada a todos. E até mais.